Nosso catamarã está bem eclético, tem gente de São Paulo, tem gente de Brasília, e tem gente de Fortaleza. Cadê Manaus? Cadê Manaus? Aí é Manaus, aí é Manaus. Gente, todo mundo tá feliz? Tá feliz! Todo mundo quer dançar? Quer dançar! Todo mundo pede bi, todo mundo pede bi. E vamos passear, gente! Tchau!